E hoje tem julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Thaís Cerut, boa tarde pra você. Quais os assuntos previstos na pauta por aí? Boa tarde Fred, boa tarde a todos. Hoje são as sessões que se reúnem por aqui. Tem um assunto bem interessante. Olha só Fred, a segunda sessão deve chegar a um entendimento sobre a possibilidade de um pai ser condenado a indenizar um filho por abandono afetivo. O relator do caso é o ministro Marco Buzzi. O processo é de uma filha que pede 200 mil reais de indenização. Ela afirma que o pai nunca se preocupou em se aproximar dela. E a terceira sessão deve analisar recursos do ex-senador Luiz Estevam e outros envolvidos no caso da construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Eles foram condenados por fraudar licitação e superfaturar a obra. E depois de 20 anos foi decidido qual time deve ser considerado campeão brasileiro de futebol de 1987. Com a maioria dos votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu ao Esporte Clube o título. Em 2011, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, reconheceu que o Flamengo também foi campeão de 1987. O Esporte Clube do Recife não gostou nada disso e pediu à Justiça que fosse cumprida a decisão de 1994. A CBF foi notificada e declarou o esporte como o único vencedor. Foi a vez do Flamengo recorrer. O Tribunal Regional Federal da 5ª região negou o pedido. O time carioca apresentou o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. A discussão foi com base nos seguintes aspectos. O que ficou decidido em 1994 se haveria como impedir o reconhecimento do Flamengo como campeão e o instrumento usado na Justiça para derrubar a resolução da CBF. De acordo com a relatora-ministra Nancy Andrigui, não haveria impedimento pela sentença ao reconhecimento de dois campeões. No entanto, o ministro Sidney Benetti teve um entendimento contrário. Para ele, a sentença, mesmo sem usar a expressão campeão exclusivo, deixou claro que o time pernambucano é o único vencedor. O voto dele foi acompanhado pela maioria dos magistrados da terceira turma do STJ. Olha, e ainda falando em futebol, a CBF apresentou ao Superior Tribunal de Justiça um novo conflito de competência. A entidade pede que esse conflito seja julgado pelo ministro Sidney Benetti, por ele ser o mesmo relator dos casos anteriores e já conhecer a situação. A Confederação Brasileira de Futebol requer que uma nova ação, movida pela Associação Portuguesa, seja remetida à segunda vara cível da Barra da Tijuca, como já foi determinado pela STJ em outros casos semelhantes. Para a CBF, há abuso de direito por parte do clube e dos torcedores, que movem diversas ações na Justiça de forma similar para modificar a estrutura organizacional do Campeonato Brasileiro e aponta casos anteriores em que liminares, todas com multas milionárias aplicadas por juízos diferentes, ameaçaram inviabilizar a competição. A Confederação pede que sejam suspensas todas as decisões relativas às perdas de pontos da Portuguesa e do Flamengo, fixando para esses dois casos a competência na segunda vara cível da Barra da Tijuca.